Uma cena inusitada, cavalos soltos na calçada. Nossa equipe foi até lá e flagrou os animais, veja só. São três animais que estão aqui na calçada da rua Erval, em frente ao número 335. Nós conversamos com moradores e comerciantes da região, que nos informaram que até o momento nenhum responsável apareceu para fazer a retirada. Aqui esses ali, tem quanto tempo? Três dias? É, vou guardir. Você acha que é certo isso? Não, não é certo não. Como é que fica sem alimentação, sem água e tudo? Já viu uma cena dessa por aqui ou é a primeira vez? De vez em quando tem. Não é a primeira vez não? Não, não, de vez em quando tem. Você já viu uma cena dessa? De vez em quando vê. Não é comum não, mas também não é tão raro. Três de uma vez? Três de uma vez, é uma familhazinha. Agora sabe quem é, de ou dono? Não, não sei. Nós acionamos a equipe de zoonoses da prefeitura, que é a responsável para fazer a retirada dos animais. A zoonoses informou que recebe cavalos recolhidos nas ruas e que o tutor tem até cinco dias úteis para resgatar o animal, quando realizar o pagamento de taxas de apreensão. Depois desse período, eles são encaminhados a organizações não governamentais. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que abandono e maus tratos a animais são crimes que devem ser denunciados junto à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna de Minas Gerais.